Música 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 É o que os caras falam É pra ver o veito Música 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 Feriadão, carnaval Rapaziada Terça Hoje só vai ser Errei a leite escada É o vento mesmo É o vento meus parceiros Chegou o vento, 8 horas da manhã Música 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 Deixa eu apagar, deixa eu apagar Música Música e lá subindo arte barroca rapaziada vai ser o premiado aí ó em breve vamos comer um hambúrguer hoje eu acho que você tem que comer hambúrguer né mano é não os cara pega o pipa eu quero não quer saber do hambúrguer não é uma nave também rapaziada e vai subir nada rapaziada e aí subi na ave E aí o top mano e a gente tá subindo lá da OPP lá lá da frente rapaziada o outro meu banho de cortante agora E aí e aqui ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí chama de galinha tipo de galinha de carinha de carinha para dar um tranca esse para ver se não tem vai 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 puxar para lá para lateral manda ele vir mais para o meio E aí 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 Parceiro Tá parado Tá parado E aí E aí E aí E aí E aí estão vendo aí, ó, se liga, o que é o dentro do rio, e vem embora, devagarzinho, eu tava na frente lá, se liga, câmera lenta, dentro da marginal, já vi capivara, já vi pipa aqui do rio, é um malvado ainda, Marvardinho, eita, vai embora, vai descer o rio ainda, aí ainda desceu o rio, vai andar bem, malvado, dá pra ver família, é um malvado, hoje em, terça-feira, carnavalzão, estralando, feriado, olha onde que eu tô, se liga, olha pra mim meus parceiros, é doido ou não é doido esse menino, ando embora, meu Deus que pode ser mais chepa hoje, mais chepa dos meninos hoje, imagina, cadê? Mostra aí, ó, um, bonitinho mano, só nave, 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 feriadão hoje, né fi, vai voltar? Fechou a nova parceira, pessoal, mais um vídeo no canal, Guimeiros Pipa, rapaziada, como eu tinha mostrado já lá no começo, tô aqui, tchete, mano, sei lá que tô na beira do rio, mano, aí eu tinha parado a orelha de gatos, tudo durecado aí, ó, não tá valendo, vai pra chica, e apareceu outro aqui que rasgou, mano, aparei dois aí, eita, tá indo pro rio lá, tira aqui, ó, apareceu outro aqui, ó, nave, não rasgou, aí eu colo aí depois pra sandurex, já era, tá novo de novo, bora, fui. Rapaziada, o cara parou dois, mano, ó, o dede ali, dois, mano, veio, tu virou, eu vim pro córrego, mano, aí o cara parou dois, ó, o cara tá aí, lotado de gente hoje no córrego, rapaziada, saí lá do Tietê e vim pro córrego aqui, ó, o que eu tô no alto, ó, orelha de gato, tinha parado ele, coloquei ele na xepa, mano, todo remendado, bora, cheiro, aparei mais outro, ó, olhem aqui, ó, se liga, tá aí, ó, parado, né, super cheiro, ó, mais um aí, ó, orelha de gato que eu coloquei no alto, ó, é orelha de gato, coloquei no alto, tá, aí meus peixeiros, vou abaixar mais aí, ó, tá parado, tá parado, vou abaixar, pessoal, olha que eu aparei, ó, abaixei aí, um ano depois, né, se tirar a biola aí, ó, tá pego, tá pego, menino, aí, ó, cruz no alto, meu tá no alto aí de novo, tá um pouquinho longe, aí, ó, tá pego, meus parceiros, mais um, tô se na mão, meus parceiros, vou abaixar aqui, ó, tá pego, não tá no alto aí, ó, se vai dar pra enxergar, eu não tô vendo nada, mano, a tuto meteu escuro, ó, mas tá aí, vou abaixar aqui, fechou, aí tá pego, mais um, tá pego, mais um papai, aí abaixei, ó, inteirão, vou tá na sacola agora, bora, fui, e aí, rapaziada, tá pego, tá pego, que coisa que é, rapaz, é vermelhinho, é vermelhinho, cadê o gelé que ele tá parando, ó lá, ó, ó, trouxe na mão, ó, como é que é, como que é a frase? Tá pego, meu parceiro, tá pego, rapaziada, mais um, cadê? Mais um, tá pego, rapaziada, rapaziada, mais uma, mais uma, meu parceiro, tá pego, aí, ó, mais outra nave, aí, ó, mais uma, meu parceiro, pego, rapaziadinha, um atrás do outro, esse cara, tá mandando uma par de pipa, mano, um atrás do outro, tá abaixando aí o pipa, aí, ó, no meio da rua, nave, oi, 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 oi,